A 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sediada em Assis, realizou de 7 a 11 de junho a Operação Corpus Christi 2023. No período, foram 958 autuações por infrações de trânsito, além de 2.283 imagens por excesso de velocidade, demonstrando que a imprudência dos motoristas ainda é elevada. Quem dá os detalhes é o capitão Daniel Demetrio. Durante esse período, nós tivemos a aplicação de mais de 900 autuações de trânsito, sendo que 261 dessas autuações por não uso do cinto de segurança ou outros dispositivos de retenção. Algo que, como sempre eu venho enfatizando, nos traz bastante preocupação. Pessoas deixando de utilizar o cinto de segurança, que comprovadamente salva vidas. É um equipamento de proteção individual e primário do veículo. A pessoa tem que utilizar o cinto de segurança, é fácil a utilização. E ele comprovadamente salva vidas. São 261 pessoas não utilizando cinto de segurança ou outros dispositivos de retenção, que são o bebê conforto, a cadeirinha ou a cena de elevação para as crianças. Claro, de acordo com o peso e a altura dessa criança. 63 pessoas foram flagradas dirigindo sob influência de álcool ou se recusaram a ser submetidas ao teste do etilômetro. Lembrando que a autuação tem o mesmo rigor, tanto para aqueles que sopram o etilômetro e são flagrados sob efeito do álcool, e para aqueles que se recusam. Os que sopram, os que se recusam a autuação, o mesmo valor, um ano de suspensão do CNH. Então, a dica que nós damos é se beber não dirija. Porque o que pode ocorrer é de ser autuado, mas pior, pode se envolver em sinistro de trânsito, pode causar vítima e até mesmo levar alguma pessoa à morte. 65 pessoas foram flagradas realizando ultrapassagens locais proibidos. O que tem trazido tantas vítimas esse ano, já foi divulgado, muito bem divulgado pela imprensa, os riscos que essa manobra traz, as ultrapassagens locais proibidos, tivemos verdadeiras tragédias. E 65 pessoas foram flagradas com essa conduta totalmente reprovável.